Na linha de pesquisa de estomatologia e patologia oral, temos como objetivo avaliar as características epidemiológicas e etiopatogênicas das doenças da boca e estabelecer novos padrões de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dessas enfermidades. Vamos também analisar as características genéticas e biomoleculares das doenças mais prevalentes da boca, com ênfase no estudo do câncer oral e das lesões potencialmente malignas da boca. A ideia é que novas abordagens de rastreamento de câncer oral e estudo dos efeitos adversos da terapia oncológica permitam novos avanços e a descoberta de novas tecnologias associadas ao cuidado em oncologia. Saiba tudo sobre o